Olá, boa noite. Começa aqui a última edição desta sexta-feira do repórter NBR. Foi lançado hoje um plano para melhorar a qualidade dos nossos produtos e aumentar as exportações do agronegócio brasileiro. O repórter Pablo Mundin tem as informações. O governo federal criou o plano O Melhor do Agro Brasileiro para promover o agronegócio no mercado externo. A iniciativa foi publicada no Diário Oficial. De acordo com o Ministério da Agricultura, a estratégia é atrair novos compradores internacionais ao mostrar a qualidade e a sustentabilidade da produção agropecuária do Brasil. O plano foi publicado após a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, divulgar estudos sobre as perspectivas para a safra de 2017 e 2018. O levantamento prevê um cenário positivo, sobretudo para grãos como a soja e o milho. E grande parte desses produtos tem como destino justamente o mercado externo. De Brasília, Pablo Mundin. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comentou hoje pelas redes sociais o novo momento de confiança no Brasil. Meirelles avaliou que o país deve entrar em 2018 com um crescimento de 3%. Segundo o ministro da Fazenda, a queda de juros de longo prazo e a previsão de crescimento nos próximos anos ajudam nessa retomada de confiança. Henrique Meirelles lembrou que a aprovação do teto dos gastos, da reforma trabalhista, da lei de responsabilidade das estatais e o controle da inflação foram importantes para o Brasil sair da recessão. O ministro destacou ainda que o país está pronto para seguir com a agenda de reformas iniciada no ano passado. A partir da próxima quarta-feira, as empresas vão ser obrigadas a informar ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, a realização de exame toxicológico de motoristas profissionais admitidos e demitidos. A medida entra em vigor seguindo determinação de portaria do Ministério do Trabalho. A regra vale para motoristas profissionais de veículos de pequeno e médio porte, de ônibus urbanos, metropolitanos e rodoviários, e também de cargas em geral. O governo brasileiro expressa solidariedade a todas as famílias e aos governos dos países afetados pelo furacão Irma e ao México, atingido por um forte terremoto de 8,2 pontos na escala Richter. Os detalhes com o repórter José Luiz Filho. O governo brasileiro manifestou solidariedade aos feridos, ao povo e ao governo mexicanos e estendeu condolências aos parentes das vítimas fatais do terremoto de 8,2 pontos na escala Richter, um dos mais fortes da história do continente americano que atingiu a região sul do país. Até o momento, não há registro de brasileiros entre as vítimas. O Itamaraty segue acompanhando a situação por meio do Consulado Geral do Brasil, no México, em coordenação com a Divisão de Assistência Consular. O governo também acompanha os resultados da passagem do furacão Irma nos países do Caribe e nos Estados Unidos e expressa solidariedade a todas as pessoas e famílias atingidas e aos governos dos países afetados. A rede de embaixadas e consulados brasileiros na região permanece em estado de alerta e pronta a atender qualquer emergência envolvendo cidadãos brasileiros. O núcleo de assistência a brasileiros do Itamaraty em Brasília poderá ser acionado pelo e-mail dac.itamaraty.gov.br e pelos telefones 61-2030-8803 ou final 8804, das 8 da manhã às 8 da noite e entre 8 da noite e 8 da manhã, pelo telefone do Plantão Consular, no número 6198-197-2284. De São Paulo, José Luiz Filho. O Dia da Pátria contou com muitas comemorações no Brasil e também no exterior. Nos Estados Unidos, a comunidade brasileira se reuniu para celebrar a nossa língua e nossa cultura. E a Embaixada do Brasil em Washington tem programação intensa durante toda a semana. Tudo para divulgar lá fora nossa cultura e as potencialidades do Brasil. Coxinha, churrasco, para quem mora no Brasil, comidas normais de todo dia. Mas, para quem mora fora do país, são pratos que não apenas matam fome, mas também a saudade de casa. Que o digam estes brasileiros que moram nos Estados Unidos e se reúnem todos os anos para comemorar o 7 de setembro com a música e as cores do nosso país. Os Estados Unidos têm a maior comunidade de brasileiros fora do país. São 1 milhão e 400 mil pessoas. E mesmo estando fora, eles não esquecem a cultura do Brasil. Aqui, no estado de Maryland, eles se reúnem há mais de 20 anos para comemorar a data da independência. O responsável pela festa é o pastor Davi. A festa na igreja foi uma maneira de tentar aproximar a comunidade. A gente vê que a comunidade brasileira, principalmente aqueles que estão recém-chegados, eles têm muita falta dos familiares e de algo que está relacionado com o Brasil. E aí nós decidimos tirar um dia, pelo menos por ano, nesse período aí da comemoração do Dia da Pátria, né? E trazer esse povo junto e ter uma festa com eles. Arnaldo mudou para os Estados Unidos para estudar inglês há pouco mais de um ano. Agora, uma das maiores preocupações dele é fazer com que os filhos não esqueçam o português. A gente busca oportunidades para a gente trabalhar de uma forma mais intensa. Nessa região onde nós estamos, é privilegiada porque já tem uma tradição muito antiga de se reunir os brasileiros para poder estarem juntos e participarem de um evento especial. Mas o 7 de setembro não precisa ser lembrado só pelos brasileiros. A data também é uma oportunidade para fazer os Estados Unidos conhecerem um pouco melhor a cultura do nosso país. Nós estamos chamando de Brazilian Week. E nesta comemoração, nós vamos ter eventos culturais, como uma exposição. Temos seminários sobre a herança africana comum ao Brasil e aos Estados Unidos. Vamos ter seminário de ciência política com o professor Wefford. O alvo principal são os americanos. São os cidadãos americanos que se interessam e gostam pelo Brasil. É o governo americano com quem nós trabalhamos. É o Congresso onde nós estamos fazendo um esforço muito grande para estarmos mais presentes. São os meios culturais. Então, é uma política que visa diferentes alvos, mas que o objetivo é aumentar a presença brasileira e a visibilidade nos Estados Unidos. Bem, nós ficamos por aqui. E você pode acompanhar a nossa programação pela internet no site da NBR e também em nosso canal no YouTube. Uma boa noite para você, um ótimo fim de semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E você pode acompanhar a nossa programação pela NBR, a TV do Governo Federal.